MÚSICA Na tarde deste sábado, 3 de junho de 2023, aconteceu um samba no Espaço Playtime em Mairi, Bahia. Juntos sabendo e grupo, com a participação de outros sambadores, se apresentaram com muita chula e batuque. Durante os batuques, as mulheres dançaram com muita animação. O espaço fica localizado na Praça Adolfo Nunes, número 50, próximo ao estádio municipal. MÚSICA MÚSICA